A maior mostra de arquitetura, paisagismo e design de Goiás é preparada com muito tempo de antecedência. Primeiro a gente passa o ano inteiro procurando locais que você aposta no resultado. E a gente se inspirou bastante na Casa Cor do Rio do ano passado, esperamos em Miami, que foram feitos também prédios prontos, prédios bem modernos. E fizemos a proposta para a turma, para os investidores do prédio e de cara eles toparam. A mostra vai até 13 de junho, no edifício Orion Business. A exposição ocupa cinco pavimentos e 43 ambientes. O grande diferencial da 22ª edição da Casa Cor Goiás é que este ano o evento está sendo realizado em um edifício, que por sinal é o mais alto do Brasil. Tanto o restaurante quanto o lounge têm vista para toda a capital. Estes recém-casados procuraram inspiração para compor a nova casa. A gente casamos tem um mês e a gente veio aqui buscar inspirações, né? Ideias legais, essa ideia de mesclar o clássico com o moderno é bem bacana e acho que vale a pena. Este ambiente é o Horta 40. Traz muito verde e espaço para quem gosta de cozinhar para os amigos. A horta é o... acaba que é onde junta todo mundo ao redor, né? Você está cozinhando, está fazendo uma pizzada, já vai ali e pega o manjericão. Ou o pessoal que gosta mais de uma birita, um mojito, vai e pega um hortelã. Então eu acho que consegue juntar desde a criança brincando, né? Com o tomatinho, a cebolinha, até o idoso também que se identifica com a falta do quintal dentro do apartamento. Eu vi que tem muito verde na cozinha, nas salas. Então essa ideia de ter viveiros, assim, até mesmo dentro de apartamento, era uma coisa que eu não conhecia, que eu achei bem bacana. Aqui o ambiente é retrô, inspirado nos anos 50 e 60. O ponto de partida foi a admirada vista.